Em menos de uma semana, três mulheres morreram após a realização de cirurgias na Venezuela. Uma delas era a roraimense Adelaide Silva, que morreu na cidade de Puerto Ordaz após ter complicações durante um dos procedimentos estéticos. O quadro é realmente preocupante. Do ano passado até agora, foram registradas em Roraima e no Amazonas 15 mortes de mulheres cirurgiadas na Venezuela, fora aquelas que voltaram feridas, mutiladas e com vários outros problemas de saúde. Mas o que realmente mais assusta em todo esse contexto é a possibilidade do tráfico de órgãos estar envolvido nos casos. O corpo de Adelaide, por exemplo, retornou de Puerto Ordaz sem nenhum órgão. Começaram a retornar diversos casos de complicações, sequelas e também de óbitos. E o ingrediente principal que deixou essa coisa muito temerária é justamente lá o indício que nós tínhamos de remoção de órgão, mas não conseguimos ter tantos indícios como agora. A chance realmente dessa questão de tráfico de órgão existir é muito grande. A presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Amazonas explica que na maioria dos casos as mulheres são seduzidas por aliciadoras. Por R$ 8 mil, elas colocam silicone, mamoplastia de aumento, fazem a abdominoplastia e a lipoaspiração. E a cada três meninas que essas aliciadoras levam, elas ganham uma cirurgia. Em Roraima, mais de 50 cirurgias reparadoras foram feitas por danos causados pelas operações no país vizinho. Para unir forças contra o tráfico de órgãos e prevenir futuras vítimas de procedimentos estéticos, várias instituições se reuniram para investigar os casos e orientar as pacientes. A OAB faz parte do movimento. Nós podemos ouvir vítimas e possíveis vítimas e, através desses depoimentos, fazemos relatórios através da Comissão dos Direitos Humanos, através da Comissão da Mulher e encaminharmos as autoridades competentes, no sentido de coibir esses fatos denunciados que são gravíssimos.